Temos um palco em madeira, ele está localizado estratégico, em frente à piscina. Essa piscina é revestida em pedra ijal, é uma pedra vulcânica. Atrás da cascata nós temos uma sauna, uma sauna molhada. Lembrando que o imóvel vai ser vendido mobiliado e decorado. Para quem está procurando uma chacra de lazer, uma chacra com acabamento diferenciado, uma chacra com segurança, bem localizada. Um spa, um hidro, uma prainha. Os acabamentos da bancada são em mármore. Um espaço gourmet completíssimo, completíssimo. Então, vamos ter um medo. Em uma linha em contos do espaço pot google. Então, vamos nos guardar em foundro! Eu vou imaginar outra para vocês, o ensino maravilhoso! Agora vamos em direção às suítes, são 4 suítes plenas, o terreno aqui tem 7.360 metros quadrados. As suítes ficam mais isoladas, o terreno aqui ele faz divisa com uma reserva, então ele é um terreno em localização privilegiada, é um lugar de muita paz, muita tranquilidade. Muito bonito o projeto de arquitetura, os acabamentos e revestimentos usados. Essa é a suíte principal, ela é um pouco maior do que as outras, toda equipada, ar-condicionado, TV, frigobar... Parte de metais, são metais nobres, metais de primeira linha. A segunda suíte, uma suíte espaçosa com possibilidade de colocar alguns colchões. Ela também é montadíssima com TV, ar, frigobar... A segunda suíte tem ligação com a terceira suíte, mas porém ela também tem uma ligação independente pela varanda, pode-se fechar a porta, tornando o quarto privativo. Da mesma forma a quarta suíte, que também tem ligação com a segunda suíte, porém pode-se isolar também. Os banheiros são todas as bancadas em mármore... Temos uma mesa de apoio aqui, as suítes... A chácara é toda humanizada, toda iluminada, os acessos são fáceis... E por sinal, esse dia estava maravilhoso, o pôr do sol aqui é belíssimo. As palmeiras já são palmeiras de idade avançada, o paisagismo já é de idade avançada, então isso é muito bonito. Essa mesa é muito bonita, lembrando que os móveis todos ficarão... Vamos para a sauna agora... Essa sauna é muito grande, essa sauna... Tem uma ducha aqui à esquerda, não foi filmada, mas tem uma ducha aqui à esquerda... Tchau! 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 O campo de futebol muito bem cuidar... Tchau, Tchau! Tchau! Quem appearingna é um no60 Dágua? O imóvel se encontra em uma localização privilegiada dentro do condomínio. O imóvel para quem procura um acabamento diferenciado, um lugar diferenciado, com privacidade.